Daí povo do canal, tudo certo? Tudo tranquilo com vocês? Bom galera, hoje é o primeiro dia que eu vou andar com a CRF 230 E eu quero passar as primeiras impressões dessa moto Pra quem tá começando no mundo das trilhas Como que a moto se comporta Tem uma trilha aqui, não sei se vai dar pra ver É um pedaço de trilha e pista abandonada Então galera, não pula o vídeo que eu vou passar as primeiras impressões dessa moto É muito importante pra quem tá começando aí, valeu? Eu já tava andando aqui faz uma hora e pouquinho mais que eu tô andando E eu parei agora pra fazer o vídeo pra você Eu vou falar um pouco e depois vou dar uma volta na trilha Eu vou acelerar o que dá a CRF Vou acelerar o que tem, ela tá toda original, então não vai muito Primeiras impressões da moto, gurizada A moto tem um torque bom Ela responde rápido no acelerador Ela responde bem no acelerador, gurizada Suspensão dela é boa em partes, em partes não é boa Ela bate muito no final Qualquer coisinha ela já chega no final da suspensão Ela é meio dura Provavelmente se eu ficar com essa moto Eu vou mandar trabalhar a suspensão dianteira e a traseira Eu peso em torno de 80kg Então ela, conforme eu salto Aqui eu tava saltando, ela bate Ela é bem ruimzinha Como eu falei Na trilha ela vai embora Mas no momento que você precisar saltar De repente ela deixa a desejar um pouco A moto é bem confiável Todo mundo deve saber da CRF Não deixa na mão, né? A moto toca aqui não Quebra, é só trocar óleo e acelerar Não tenho muito o que falar, gurizada Porque faz uma semana só que eu tô com a moto Vou andar agora, fim de semana Que vem eu fazer a primeira trilha com a gurizada Hoje eu andei sozinho aqui nessa pista Aqui, podem olhar Aqui tem um pedaço Vou andar agora de novo Pra mostrar pra vocês como a motoca sai Acelerar forte a moto aqui Mostrar como ela se comporta Pra vocês terem uma noção Pra quem tá de repente começando A acelerar Querendo comprar uma CRF Acho que esse vídeo vai ajudar bastante, gurizada Beleza? Vamos lá andar então com a motoca agora Eu tava acelerando Hoje aqui tá um solzão forte Praticamente já gastei Tinha pouquinha gasolina já Olha, agora saltei Ela bateu os dois amortecedor, né? Por isso que eu digo A suspensão dela pra saltar não é tão boa O freio de trás dela também Não é como o freio a disco Que eu tinha na W era, né? Ela é um pouquinho mais ruim Ih, quase passei reto daqui Até depois tem um morro ali Que subia com a W era Que é um pouquinho mais difícil Eu vou tentar subir Pra mostrar pra vocês Se ela vai subir Sinceramente eu não testei ainda Aqui vamos entrar um pedaço de mato Meio, duco Levei meio mato Eita Dá pra cansar agora Pessoal, agora eu vou passar o ABR Aqui eu atravesso o ABR Vou passar aqui pra tentar subir Num lugar que subia com a W era Vamos ver se consigo Nossa, quase me arrebentei agora Aqui eu já vou desviar Aqui praticamente não é muito morro Mas é bastante laje e é em pé Ela vem reto e sobe reto Vem aqui reto e praticamente fica em pé Vou tentar subir numa segunda Subiu no último suspiro Vem aqui, já vai Vem aqui então Vem aqui Vem aqui Vem aqui Então tá aí pessoal Primeira volta Que eu andei um pouquinho mais foi hoje Com a minha Cerefe Espero que vocês tenham olhado todo o vídeo Viram como ela se comporta É uma Cerefe, curiosado, não dá pra fazer mágica Eu tava acostumado com a WR e a mais Com a Cerefe o cara tem que ir se acostumando um pouquinho Mas como eu falei A moto responde bem A suspensão dela, tecante, tô com os braços velhos moídos A suspensão deixa um pouquinho a desejar E o freio traseiro que eu não sei Mas de resto a motoca se comportou bem Com a trilha meio pouca coisa Próximo fim de semana eu vou andar na trilha E eu vou deixar o vídeo aí pra vocês pessoal Comenta aí o que vocês acham Da Cerefe 230 Se vale a pena ficar na Cerefe 230 Ou a 250F Vocês comprariam a 230 ou a 250F Comenta aí povo Valeu, vamos brincar mais um pouco agora E aí Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho